O que são redes sociais? São aplicações da internet cujo objetivo é relacionar as pessoas. Podem, através delas, conectarem-se entre si e criar vínculos. São inúmeras, mas a mais conhecida e mais utilizada é com certeza o Facebook. Já pôs o meu nome, agora vou pôr o meu número de telefone. Agora só falta pôr uma foto minha. Não, coloque muitos dados pessoais no teu perfil. Pode ser muito perigoso, pois nunca se sabe quem poderá vê-los. João António. Não faz mal, vou adicionar. Quero ter muitos amigos. Já está. Não aceites como amigos pessoas que não conheças. Pode ser muito perigoso, pois nunca se sabe quais são as suas intenções. Não aceites como amigos. Obrigado.